Música Ministro do Negócio Estrangeiro Sina no Timor-Leste discute que está uma relação bilateral entre a Nação Rua. Ministro do Negócio Estrangeiro Sina, a Sorumalo, o Ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação Timor-Leste e a cidade parte sul, Sinanian, onde discute a relação entre a Nação Rua e a Sorumalo, o Ministro do Negócio Estrangeiro Sina Hatete, Sina Magnação da Huluk reconhece a Timor-Leste na independência, não estabelece a relação diplomática, Sira, a Nação refere e atinam a Rihunrua-Rua. No Rahu, se tem puneba a relação bilateral, não é? Halaona o progresso significativo. Governante, temos a crescente, Sina pronto, fone apoia no cooperativo Timor-Leste e a necessidade, enquanto líder na Sao Rua Nemos, foca a área principal HATHA nessa revitalização industrial, desenvolvimento e infraestrutura autossuficiência em HAN, no Rádia e Mania Mouris Dias. Ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação Timor-Leste, bendito Freitas informa, Timor-Leste comprometido a tua meta em cooperação amigável, Sina, não agradece tebes para o governo nosso Inês, também apoia no Timor-Leste e esforço a tua alcança independência nacional, desenvolvimento econômico no social, não mantém estabilidade nacional. Bendito Freitas, HATHA, Timor-Leste e serviço Rocina, atua e força cooperação em economia, tecnologia, agricultura, investimento no recurso humano, Sira. Parte do Anemos troca opinião com a questão Ciracelo, relação ao interesse comum. Equipo cobertura, Giamen.